O que eu quero é mídia pra mim, eu gosto demais de aparecer Eu prefiro até a galera no meu pé, eu quero é aparecer Faz um piquinho do amor, faz um piquinho do amor, faz um piquinho do amor O que eu quero é mídia pra mim, eu gosto demais de aparecer Eu prefiro até a galera no meu pé, eu quero é aparecer Faz um piquinho do amor